A verra é tudo, o palácio é morto O que é palácio? Fallen do céu! Ai, quase Meu Deus, Fallen Os tiros pegam aqui, véi Peguei eu Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E o vídeo de hoje é a primeira vez Eu jogando CS2 no modo Premiere É o modo novo aí do CS2 Que lançou, preciso ganhar 10 jogos Pra revelar sua patente, tem um ranking de amigos Tem um ranking global e é muito insano Minha primeira partida foi na Ciente, ganhei também Porém eu perdi o arquivo da gravação Então resolvi gravar novamente pra trazer aqui pra vocês Espero que vocês gostem, vocês viram os melhores momentos aí do vídeo Bora pra partida, hein? Eu não quero jogar não O cara não quer jogar overpass Vem nuke, vai sobrar inferno E mireige, será que a gente consegue jogar já inferno, véi? Esperar os caras decidirem agora Cada time faz um veto O primeiro time faz dois vetos O segundo três E o primeiro time, o veto escolhe o último mapa Vai ser mireige, beleza? Todo mundo quer começar pro CT Vamos lá, rapaziada Não se esquece, deixa o like aí Se inscreve no canal Pra trazer Até pegar patente, hein, rapaziada Minha ideia é fazer isso Pistolzinho Nossa, essa mireige ficou muito clean, mano Cadê a caverna? Correria B Pô, matando dois, falta só um Sai onde está esse? Caverna recuando Palácio morto Colocou aqui uma Pega Sai pra caralho Pega palácio Caverna Caverna Boa Que isso? Highlights Aliartes Que é Highlights? Na minha lá não entra, galera Anda Tocou a cabecinha Pega a caverna Onde? Morto o palácio Não 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 Tem que pegar isso aí, Igor Rolou Errar Nossa, ele colocou duas Peguei uma Peguei uma Peguei uma Mais um, mais um Liga Caramba Caramba, o cara Rushou muito rápido Deu pra pegar dois Ai, caramba Eita E E Ótimo demais Esse Esse Smoke aqui Eu vou ter que achar uma Vou Estourar esse smoke Falem do céu Ah, tu pode ter, né? Ó Ai, quase Meu Deus, falem aqui Os tiros pegam aqui, velho Ah, tu morto Seus pegam desse jogo, galera Cole Smoke Gerneta Onde? Caramba Gerneta Que isso, gente? Ah, sabia que tinha! Mais um, mais um, mais um L L Vou defusar Aaaaaah Tsssss Tô rato Nossa Tô rato Tô rato Tô rato Nossa Tem mais, tem mais Tem mais Mais um, mais um, mais um Boa time Boa time Que azar Tsss 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 Foi para jogar o brinco! Fio na rua! Estou atando um殺ão! Estou atingindo um brilho auf! Estou atingindo um brilho! Estar atingindo uma bomba agora. Estou atingindo uma bomba agora Estou atingindo um bomba agora sobre a bomba. Estou atingindo um movimento do brilho. Nossa E agora? Pegou? Não pegou não Nossa, não foi Nossa, eu tomei o bravário dele Cabecinha, cabecinha Opa Entrega? A cabecinha hop, não sei se você tem Chega Olha a janela perfeita Ai gente, deixaram morrer liga Ai, meu time não ajuda Olha a janelinha perfeita Perfeita que a gente pegou O Pixel roubado O que é o melhor? Depois da mola, depois da mola vamos ciclo na mira Depois da mola, depois da mola vamos ciclo na mira Bora, bora, bora Peguei o Mercadão. L. L morto. L. Ele tem o seu nome. L. Ele vai continuar, mas eu ainda não vou ficar mais. L. 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 Sobe o tapete, sobe o tapete Nada de janela Entrou, entrou, mas um Peguei um Peguei outro Boa, galera GG, 13x9, mano Gostei desse mecanismo 13x9, mano De 13 rounds, da hora General de divisão, tchau nosso premier Faltam 8 vitórias, rapaziada Se vocês quiserem mais vídeos como esse, não esquece Deixa o like aqui embaixo Se inscreve no canal que fortalece demais Comenta aí o conteúdo se você quer que eu trago mais Até pegar a patente Já tem o Mozena com 15.705 aqui O Bozo falta ganhar mais 3 aí, eu acho Ou mais 2 agora E é isso Tamo junto Valeu, falou Fui Fui Tchau Tchau